Vamos fazer esse heatmap, esse heatmap faz tempo, então vamos lá na nossa planilha, nosso heatmap. Então, o que que é essa planilha? Essa planilha, ela está olhando, de novo, numa escala de 0 a 100, que são como os dados do Google Trends, são indexados, sem significa o momento, nesse caso, nessa planilha, significa o ano em que as buscas pelo assunto em questão foram mais intensas, e aqui a gente tem uma série de tópicos, queimadas de incêndios florestais, degradação ambiental, mudança do clima, degradação do solo, declínio da biodiversidade, interessante, com todas as queimadas do Pantanal, 2020, foi o pico no Brasil das buscas por esse assunto, a tempestade, a gente está buscando mais por tempestade, etc. Então, essa planilha, ela é um formato que a gente chama tidying, que é um formato, ou formato longo, que é, você não tem, por exemplo, dependendo da, a gente vai trabalhar com outras bases, que na verdade ele é um formato longo, então, assim, você tem assunto, e aí o tempo, ele vai por colunas. Essa é uma planilha, porque o formato dos dados para essa realização que a gente vai fazer, demanda que a gente use o formato longo. Eu estou falando isso porque, várias vezes eu já tentei fazer gráficos no florest, principalmente quando eu tinha começado a utilizar a ferramenta, e eu ficava, mas por que ele não está lendo a minha base, se os meus dados estão certos? Mas, às vezes, você precisa prestar atenção qual é o formato que a ferramenta considera necessário para a sua base de dados estar, para ele conseguir fazer, imputar os valores na visualização. Então, de novo, eu vou, perdão, fazer o, copiar esses dados, eu vou no florest. Vou aqui no principal, vou pedir para fazer uma nova visualização, e a gente vai lá no hitmap. Então, aqui a gente passou pelo gráfico de linha, daqui a pouco a gente vai fazer os mapas, mas essa próxima visualização vai ser o hitmap. Então, essa é a, toda vez que você abre um template do Florest, ele te dá um exemplo de uma visualização que você pode fazer, seriamente é uma coisa muito simples, mas o que é super interessante é que ele te dá a dica de qual é o formato que os dados precisam estar, que é aquele que a gente estava conversando, precisa ser formato longo. Quando eu abrir uma panela de formato white, amplo, aí eu mostro para vocês a diferença. A gente vai trabalhar com os dois formatos hoje. Então, eu selecionei tudo, aqui, e colo os meus dados. Simples, ele deixa a gente fazer essa copy-cola, como se fosse uma planilha do Google Planilhas, que você pode copiar, você pode procurar, etc. Então, aqui está a nossa opção do hitmap, está uma bagunça. A gente precisa, de novo, checar se ele está considerando corretamente os dados. Então, ele está pedindo para a gente dar um X para ele. O X, nesse caso, vai ser o período, o tempo. Então, eu sempre me confundia, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo de dados, essa questão do X e do Y, qual é o axis X, qual que é o Y. E alguém me deu essa dica de que o Y significa vai para o sky, goes to the sky, então vai para o céu. Então, eu sempre penso, ok, o Y é porque rima com sky. E isso me ajuda a discerner entre um e outro. Então, nesse caso, a gente vai usar o tempo como o nosso axis X. O Y vai ser, nesse caso, as variáveis. Então, a gente vem aqui e conta para ele isso. E aí, só sobra o valor para ser o C. E aí, dentro, a gente vai para a preview. Como você pode ver, isso está muito bagunçado. Mas a ideia é que a gente crie um gráfico que comunique uma mensagem, comunique uma tendência. As cores, é importante pensar isso, na visualização de dados, as cores, elas têm um propósito. A gente não escolhe cores porque elas são bonitas ou fofas. A gente escolhe porque a gente imagina que essa escolha vai passar uma mensagem. Nesse caso, a gente quer dar a ideia de intensidade. Então, aqui, vou seguir com a opção dele. Em cores. Aqui, então, ah, beleza. Aqui, chegamos no ponto importante. Por que ele está dando esse ladrilho colorido? Porque ele está achando que cada número do interesse de busca é uma categoria. E, na verdade, não é uma categoria. Na verdade, é um valor numérico. Então, quando você muda para numérico, na hora ele entende. Tipo, ah, ok. Então, uma sequência de números. E não, assim, cada número é uma categoria específica. Então, só de você mudar o tipo da escala, o gráfico, ele já se modifica. E aí, você pode dizer para ele. Porque é um valor sequencial, sim. Então, vai do menor para o maior. Ou, na verdade, é... Eu quero uma divergência, né? Então, assim, aqui, nesse caso, se você coloca assim, então, ele está plotando o que é azul dentro da escala de 0 a 50. E o que é acima de 50, ele está plotando como vermelho. Eu, particularmente, nesse caso, vou optar por a sequência. Mas isso aqui, eu acho que também funcionaria. Embora, talvez, para algumas audiências pudesse ficar confuso. Então, eu vou optar por o mais simples, que é a opção sequencial. E aqui, você escolhe a sua paleta. Então, você pode, por exemplo, optar por verdes. Você pode... Esse é um pacote do R dramático. Aí, você pode dizer, ok. Quanto mais escuro... Então, assim, existe um pacote do DG Plots para você fazer isso em R. E o que o Flourish fez foi criar uma opção muito mais simples para você fazer algo parecido. Não com o mesmo nível, talvez, de sofisticação. Mas você aqui tem a mesma linguagem das cores desse pacote. Se você quiser fazer isso de uma maneira rápida. Sem precisar ir para o R. E aí, enfim, tem umas opções muito doidas. E aí, eu vou usar a opção vermelha. Aí, aqui... Peço desculpas que a minha voz está... Eu peguei uma gripe... Desculpa. Então, aqui, ele... Porque eu cliquei nesse botãozinho aqui, Reverse, ele está considerando os valores mais próximos de zero como mais fortes e os valores mais próximos de 100 como as cores mais fracas. Mas isso, na verdade, é o oposto que a gente quer comunicar. Porque, de acordo com os dados do Google Trends, quanto mais próximo do valor de 100, maior é a frequência e o interesse de busca em um determinado assunto. Então, não faz sentido a gente ter essa intensidade trocada. Então, se a gente clica Reverse again, você tem agora, de fato, os valores mais próximos de 100 sendo representados pela paleta... Pela parte mais forte da paleta de cores vermelhas. E aí, no header, eu posso dizer Interesse de busca em problemas ambientais e assuntos relacionados com a mudança do clima. E aí, ele coloca aqui. Se você achar que esse título está muito grande, você pode diminuir. Eu, particularmente, vou deixar assim. Você pode dar aquele espaçamento que a gente conversou, que eu acho que é bom. E aí, você pode colocar um subtítulo. Ou, se você quiser, na verdade, algo aqui que vai ficar menor. Então, dados de busca do Google Trends no Brasil. Última peca já. E aí, você pode também fazer styling. Tá, 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 tá. Aí, no footer, você faz, de novo, a coisa da fonte. Google Trends. E aí, você... Enfim, rapidinho, a gente fez um heatmap, que é um gráfico que as redações utilizam muito quando elas querem... Elas têm uma lista, geralmente, principalmente, quando é uma lista extensa de variáveis, e elas querem, enfim, uma solução, uma solução, assim, visualmente prática para você mostrar como todas essas variáveis se desenrolam ao longo de um período específico de tempo. Então, nesse caso, o heatmap seria, provavelmente, uma opção super, super prática para esse tipo de desafio quando você estiver trabalhando com visualização de dados. Então, assim, por exemplo, aqui, deixa eu olhar. Por exemplo, uma coisa que foi interessante, esse ano, por causa daquela erupção no vulcão das Ilhas Canárias, os brasileiros nunca buscaram tanto por vulcão e erupção vulcânica. a gente também tem buscado mais por seca nos últimos, desde 2017, você compara aí os últimos cinco anos, por exemplo, com os cinco anos anteriores, uma diferença bem forte. queimadas e incêndios, bem interessante, que desde, desde que, né, a gente vê no noticiário como, como, enfim, já vem desde 2015, 2016, mas nos últimos cinco anos se intensificaram muito as queimadas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, e a gente vê exatamente isso, como isso reflete no comportamento de busca das pessoas. Então, por isso que eu estou usando esses dados, porque acho que é um termômetro interessante, principalmente nesse momento que a gente está, enfim, debatendo mudanças climáticas, né, com a COP, com a COP ainda se desenrolando, então, por isso que eu trouxe esses dados para a gente trabalhar essas visualizações hoje. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma